Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Gabriel E eu sou a Shirley, e esse é o canal 2.0 Hoje a gente trouxe outro desafio aqui, Gabriel E agora é com comida Com comida, esse é o desafio da comida misteriosa É isso aí Porque ó, cada potinho desse tem algum tipo de alimento, né, Shirley? Exatamente, Gabi Não vamos ficar olhando muito pra gente não decorar Número com alimento, por quê? Porque são 20 aqui, ó 20 potinhos E a gente vai sortear A pessoa que for comer vai estar vendada E ela vai ter que, pelo paladar, falar o que que é Exatamente, só que daí depois vai ficando mais difícil Porque aí vão ser dois alimentos de uma vez só E depois três alimentos de uma vez só, tudo misturado E só com o paladar a gente tem que tentar adivinhar O que estamos comendo É isso aí, Gabi Então já vamos começar aqui, Gabriel Para o ímpar Ímpar Ganhei três aí, ímpar Então você começa? Isso é bom, isso é bom Eu começo vendando você Tá Eu vou vender... Eu vou vender a Shirley Tô vendendo o quê? Vou vendar a Shirley Pronto, já estou vendada, Gabi E aproveita e se inscreve aqui nesse canal Se você ainda não é inscrito Porque a gente vai postar muitos vídeos de desafios Vlogs e outras coisas mais É isso aí Aqui está a cestinha com os números Pode tirar o número, Shirley, do seu potinho Pode Tem um só aqui? Eu vou mostrar só pra vocês Nem vou falar qual que é o número pra Shirley O número que ela tirou foi esse aqui Lembrando que quem preparou tudo isso foi a produção Então a gente não sabe o que é, né, Gabi? A gente não tem ideia do que que tá nesses potes Vou pegar uma colherzinha E antes de colocar na boca da Shirley Deixa o seu like Se você ainda não deixou no começo do vídeo, né, Shirley? É, Gabi, tô ficando nervosa É, então deixa o seu like Já deixou o seu like? Deixa o like, gente Por favor Abre a boca E tenta adivinhar O que que é isso aqui? Hum, chocolate granulado Granulado, disse a Shirley Tira a venda Acertou Parabéns, Shirley Uma coisa boa Certo Mandou bem Então o ponto pra Shirley Vai, Gabi Agora é a minha vez Já tô com os olhos vendados, Xi Certo Eu tô embaralhei de novo Pega aqui, Gabi Eu tenho um pouco de medo desse desafio Porque eu não gosto de ficar comendo qualquer coisa assim, sabe? Então escolhe uma coisa gostosa Igual eu fiz Ah, espero que você achou gostosa Qual que é o ponto, Xi? É esse aqui É esse aí? Ih, justo esse, gente Nem eu sei o que que é, Gabi Xi, cuidado, hein Tá Não dá muito, não Não? Não é que é um monte de pimenta Não, eu não sei o que que é Abre a boca Nossa, Deus Se deu um monte, hein É doce, isso agora? Ai, gente Eu sou tão ruim nesses negócios, Xi Hum Eu sei o que que é Eu não gosto muito disso aqui, não É aquela coisa que eu não gosto Que tem no Natal Uva passa Uva passa? Eu acho que é uva passa É esse aqui, Gabi Que que é isso, produção? Pimentão Quê? Pimentão? Pimentão? Eu falei uva passa Caraca Eu não vou nem provar Porque, né Eu fiquei curiosa agora Eu não sabia que pimentão poderia ser substituído por uva passa Fica a dica aí Ao contrário, né A uva passa pode ser substituída pelo pimentão No arroz Agora que falou parece mesmo pimentão Ai, que bom Ainda bem, então É verdade Nossa, jamais acertar Não valeu essa Claro que valeu 1 a 0 pra mim, Gabriel Qual que é o próximo? Espero que seja um difícil, Xi Espero que seja um gostoso Esse aqui Ixi, não sei se Qual que é o número agora? Bem, eu vou escolher, Xi Porque, tipo, é um caso assim De 6, né 6 ou 9 Deixa eu ver o pior Que eu acho Gabi Tá, não vou ficar olhando muito também Eu peguei esse pote aqui E olha o que que tem dentro Também não sei direito o que que é isso Pode abrir, Xi Só um pouquinho Gente, que isso Açúcar demerara Cana de açúcar Que? Açúcar da onde? Demerara, não sei Demerara, o que que é açúcar? No final tem gosto de cana de açúcar Então você acha que é cana de açúcar Não é, acho que é um açúcar Açúcar de cana de açúcar Açúcar de cana de açúcar Essa é a sua resposta Vamos ver se está correto Não É açúcar de coco É açúcar de coco, Xi Nossa Não tem gosto de coco? Não Fundinho de coco? Não 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 É bom É gostoso Mas não tem gosto não de coco Era açúcar de coco Tão fácil, Xi Nossa Nem sabia que existia açúcar de coco Nem Tá aí, Xi Então tá 1 a 0 pra você ainda Tá 1 a 0 pra mim Qual rodada que é agora? Vai continuar assim Talvez 2 a 0 pra mim Peguei esse aqui agora, hein, Xi Ó Esse é o número Eu digo que eu não sei o que é Nem olhando assim, ó Abre a boca Vai Que medo Vai Não me parece ser ruim Parece uma madeira que eu tô comendo Um pedaço de madeira É madeira? Parece madeira? Parece madeira Vai na madeira? Não colocaram arroz, feijão, bife Tão fácil Batata frita Eu acho que é castanha Mas castanha do quê, né? Da onde? Nossa, mano Que difícil Uma castanha Castanha? Precisa complementar? Não Não precisa complementar Porque provavelmente eu comei Não tem nada a ver com castanha Gabriel, você pegou o 20 Proteína de soja Ah Proteína de soja, Xi Eu nunca comi isso na minha vida, eu acho Na hora que eu peguei Eu achei que fosse mesmo proteína de soja Mas Achou? Talvez se eu tivesse comido Eu teria errado também Nossa, gente Que desafio difícil É difícil, Gabi Proteína de soja Não, não, não Então vai Minha vez agora Eu vou acertar se for, tipo Batata frita Batata frita Sorvete, pizza Aí ele acerta Agora na terceira rodada fica mais difícil, Xi Mais, né? Como se não tivesse Como se não tivesse o suficiente Porque agora são dois ingredientes ao mesmo tempo Misturados Misturados E você tem que ali na sua boca separar o que é um e o que é o outro, entendeu? No meu cérebro também, né, Gabi? No seu cérebro Cadê? Então você vai sortear dois números, Xi Tá Pode pegar Vamos lá, Gabi Os dois números que eu tirei foram esses dois aqui, ó Um está aqui Vou fazer a sua mistura Misturando um potinho limpo, que não tem nada Aqui Aí agora eu dou aquela misturadinha, né, pessoal? Aqui está, Xi Dois ingredientes E esse vale dois pontos, hein? Dois pontos, né? Tá Pode abrir a boquinha Valendo O que é que tem aí, Xi? Hã? Tá bom ou tá ruim? É alho Como alho? Alho Nossa, se um é alho, então o outro já era, né? Porque alho é muito forte Alho e coentro? Não, coentro é muito forte Alho e coentro Salsinha Alho e salsinha Piorou Tira a venda, Xi Você vai ver que o alho você acertou E esse aqui Eu não sei o que é isso O que é isso? Cebola Cebola, Xi Então Nossa, pegou alho e cebola Foi uma mistura boa Mas ficou muito temperado, entendeu? E realmente o alho é mais forte do que a cebola E a cebola Puxa vida Nossa, ainda bem Mas eu ganhei um ponto Ganhei um ponto porque acertou um só Agora é a vez do Gabriel de misturar dois ingredientes do Gabriel Manda ver, deixa comigo, Xi Faz aqui o seu sorteio de dois ingredientes, Gabi Lembrando que se acertar os dois são dois pontos É isso que eu vou fazer, Xi, acertar os dois Vai, né? Tá, já pegou dois de uma vez, hein, Gabi? Sou eu, sou eu, sou eu São esses dois aqui, ó Abre a boca, Gabi Vai Abre bem a boca Um é bom Um é chocolate É, tipo, M&M's Caramba, o chocolate cobriu o sabor do outro É igual o alho Hum Eu acho que um é confete, tipo M&M's, né? Uhum E o outro é farinha láctea O que foi? Não é, né? O que é isso? Um é confete Acertei! Você acertou um Um ponto pra mim E o outro é batata Batata salgada, de salgadinho Sério? Farinha láctea acho que virou quando você colocou junto com o chocolate Então tá aí, se você quer fazer farinha láctea na sua casa Mistura confete com batata Tá, vamos para a quarta rodada Que ainda são dois alimentos, Xi Deixa que eu coloco Deixa que eu ponho Põe direitinho isso aí Eu tô colocando direitinho Pra você não trapacear É porque bagunça tudo no meu cabelo, ó Abre bem esse olhinho Tira dois agora, Xi Espero que seja dois difíceis pra ela não acertar nada Um 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 Dois Dois Esse número aqui E esse número aqui Uhum Uhum Pronto, a sua papinha está pronta, Xi Abre a boquinha Olha o aviãozinho Eita O tempo tá acabando Cinco Tanto tempo Castanha Ai gente, não sei Tem alguma coisa doce aqui Não sei Tá bom Não sabe, não sabe Pode tirar a venda, Xi Pera Não Não Mas sabe ou não sabe? É hoje O vídeo tem que acabar hoje Castanha Três Dois Um Acabou Não consegue Nossa, ficou misturado É o que é isso? O que é isso? Macadâmia Nossa Essa é a macadâmia Essa aqui é a macadâmia Disse a produção Eu não sei nem o que é isso Nem que nem se ele falasse Pegue a macadâmia Eu já sabia o que é Meu Deus do céu Tá vendo aí? Eu tenho que trocar essa produção Essa produção Outra o que, gente? Isso aqui é brigadeiro Granulado de brigadeiro Nossa Olha, isso é uma fácil E mesmo você vai continuar não sabendo o que é macadâmia Porque misturou os dois sabor, Gabi Virou outra coisa Outra coisa Mas o que importa é que você Não pontuou Não, tá Então eu tenho muita chance De passar na sua frente agora Tem, então vamos lá, Gabi Sua vez Vai, vai, vai Tô feliz agora Porque isso Tem coisa aqui que a gente não sabe o que é Nem olhando, nem sentindo, nem comendo Eu tô feliz que a macadâmia já foi Dois Dois papeizinhos Vou acertar os dois agora, hein? Tô preparado, Xê Ah, mas só isso, gente Quer mais? Você colocou de um só? Lógico que não Coloquei de dois Os dois são aqui? Uhum Gente, pra mim é tudo madeira Agora certeza que é castanha Uma hora tem que sair castanha Ou é amendoim? Ou será que é castanha e amendoim? Por isso que tá tão parecido Um é castanha e outro é amendoim Certo Produção? Errou os dois Mentira, eu errei os dois? Gabi, essa semente aqui, ó Que parece que dá pros passarinhos O que que é isso? Semente de abóbora Semente de abóbora Eu nem sabia que abóbora tem semente Deixa eu ver Tem gosto de amendoim É doce em cada? Também nunca tinha comido Tá aí Nunca comi na minha vida semente de abóbora Produção trazendo novos sabores para a nossa vida Infelizmente, justo hoje Justo hoje, é E o outro? Não era nem amendoim, nem... Era esse aqui O que que é esse? Amêndoa Foi o que eu disse Amêndoa e castanha Falou amendoim Você falou amendoim Ah, não! Agora são três, Gabriel É, como se não bastasse Um? Como se não bastasse um? Porque a gente não bastava nem um Você não dava nem uma cadânia Três agora? Agora você tira três Você tem chance de fazer três pontos Ah, tem Uh, se tem Um, dois Mas os ingredientes vão estar misturados Três, Gabi Esse número aqui Esse número aqui E esse aqui, pessoal Deixa eu passar para cá Para não atrapalhar o seu paladar Né, meu amor? Uhum Esse aqui Ok E esse aqui Gabriel Pode ficar feliz Hum, que gostoso, hein? Tá uma delícia Come tudo, viu? Vou pôr só um pouquinho Amor, só um pouquinho Se está tão ruim Só um pouquinho Pode abrir a boca Abre o bocão Esse Oxi Que que é? O que está acontecendo? Mostarda Abre a boca Um é mostarda Olha, mas e os outros? Como você vai descobrir os outros? Não vou descobrir nunca Não gosto de mostarda Abre a boca Ai, Gabi Põe só um pouquinho Você está com uma colherzuna cheia Eu acho que não vai dar Vou pôr só um pouquinho Vai Espera aí Vou tentar pegar, Xiu Os outros ingredientes que sobraram Isso Tá? Isso Olha que gostoso, né? Nossa, gente Mostarda crocante Seria a macadamia? O que está aí? O que está aí? São três, Xiu Você tem que pontuar os três Não é possível É um negocinho que eu comia Grão de bico Grão de bico, gente? Mostarda, grão de bico E o outro Só Deus sabe Mostarda, grão de bico E o outro Ela não quer chutar Não? Porque eu não sei o que é Então pode tirar a venda Não era mostarda Era ketchup Não tira É mostarda, né? Não, era mostarda Droga Essa aí ela acertou Isso aí Não faço ideia O que era o outro? É o... Proteina de soja E farinha d'água Farinha d'água, Xili Nem sabia que era Para fazer farinha com água Isso aqui é farinha d'água E nem tem cor de água Não Então a Xili Dos três Só acertou um Eu acertei Mas eu acertei um pelo menos Mais um ponto para você Parabéns Agora vamos para o Gabriel Que também vai ter que comer Três ingredientes E ó Digo mais, hein, Gabi Diga Essa é a última rodada Eu tenho quantos pontos? Três pontos E o Gabriel Um ponto o Gabriel tem Você tem que acertar pelo menos dois Para empatar, Gabriel Ah, meu Deus do céu, velho Então vai, coloca aí Pega aqui, Gabi Ai, não Três, né? Três Três papéis Faz igual eu Eu separei bonitinho para você É, eu vi que você encheu minha boca, né? Certo, gente? Xili, fala só que letra que começa cada um Tá Eu não sei, Gabi Nem olhando Esse 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 Ah, tá rindo, né, Xili? Eu tô rindo sim, Gabi Não gosto quando você ri Significa que algo ruim vem por aí Não precisava da venda, né? Não precisava Nem venda e ia saber que existe farinha d'água Exatamente Exatamente Abre a boca, Gabi Ai, meu Deus Vai Um, dois, três e... Ah, vira pra mim Nossa, velho Ah, sei que eu gostei É boa Não, é patê É... Atum Com a sardinha Eu gostei do atum, Xili Você achou que ia me assustar, né? Uhum Mas é impossível saber qual que é o outro agora É Dá só o outro Não, não Dá só o outro Calma aí Vai Meca dânia, será? Ah, gente Tem tempo, vai O vídeo tem que terminar Atum Ahn Castanha Porque ainda não foi Não é possível que não tenha uma castanha aqui, gente E... Ah, xilha mais um pouquinho Não, vai, Gabi Eu não sei Então tá Não, pera aí É... Atum Castanha E gengibre Nossa, gente Nada a ver E você errou até isso aqui, viu, Gabriel? Isso aqui não é atum, não Como não? O que é isso, produção? Sardinha Sardinha Eu falei, eu falei Eu falei Ou é atum, ou é sardinha Não é Ou não é Um só É sardinha, não é atum Gente, sardinha e atum tem o mesmo gosto Não, não tem Não tem Como eu sei que eu não estou sendo enganado pela produção Esse se for atum, ele se confundiu achando que é sardinha Olha aqui É atum, é sardinha, dá pra ver Nossa, como eu queria que você tivesse tirado esse Que eu achei que ele não gosta de sardinha Então, quem ganhou esse jogo, produção? Não Não Claro que foi Empatou Empatou Quatro, né? Três a um Três a um Três a um Quatro Acertei um só Muito bem, gente Vimos que esse realmente é um desafio desafiador Nossa Que a produção trouxe aqui Trouxe Mas nós provamos novos sabores, né, cara? Novos sabores completamente inusitados, gente Ó, quem diria Vamos comprar macadâmia Vamos Saí correndo daqui Já vou pegar água ali da torneira E fazer uma farinha d'água E aí, pessoal? Você gostou desse vídeo? Escreve aí nos comentários o que você achou E qual o próximo vídeo vocês querem que a gente traga aqui no canal? É isso aí E não esquece de se inscrever Ativa o sininho de notificação E fica ligado aqui nesse canal Não tô conseguindo falar As farinhas tão entrando no meu nariz E fica ligado aqui nesse canal Porque terá muitos vídeos aqui A gente se vê no próximo vídeo Tchau